Oi, oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo do canal, Fabia Dante, mudando tudo. Olha só onde eu tô, gente! Eu tô aqui no Parque Salão de Lucena, centro de João Pessoa, capital da Paraíba, pra mostrar essa decoração incrível. Pra quem não sabe, eu moro em João Pessoa, capital da Paraíba, e essa decoração, pra mim, de todas, é a mais linda. E olha que eu já filmei a de 2022, 2023, e tô filmando agora essa de 2024, que pra mim deu um banho em todas as outras. Vim durante o dia, eu sei que a noite tem seus encantos, tem as luzes, mas pra mim não dava vir à noite, gente. Eu só tenho esse celular pra filmar pra vocês. Eu vou filmar sozinha, eu ando sozinha, às vezes com Joelma, mas a maioria das vezes eu filmo sozinha. Então, pra vir à noite, pra mim, eu acho um pouco perigoso. Então, Deus o livre de levarem o meu celular. Então, eu vim durante o dia mesmo, e tem seus encantos, gente. Do mesmo jeito que tem o seu encanto à noite, durante o dia também tem seus encantos, a decoração tá belíssima. E o parque, sim, é muito lindo. Esse parque aqui, gente, como eu já falei pra vocês, é o Parque Salão de Lucena, ou mais conhecido como Lagoa, o Parque da Lagoa, que fica no centro de João Pessoa. Então, simbora comigo. Simbora comigo, que tem muita história pra contar hoje. E aqui eu já dou de cara com essa primeira decoração. Que linda, gente. Essa árvore de Natal, o Papai Noel aí do lado. Gente, que coisa mais encantadora. E é enorme esse Papai Noel, viu? Bem alto. Olha só. Sentadinho. Olha a roupinha, olha a riqueza de detalhes, gente, na roupa. Que coisa mais linda. Eu amo decoração, Natalina. E vocês? Vocês também gostam? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber, tá? Aliás, já quero aqui agradecer a todos e todas que comentam nos meus vídeos. Eu vejo sempre. Aliás, além de ver, eu dou comentário. Deixo o coraçãozinho, deixo o coraçãozinho e respondo todos os comentários, tá, gente? Todos os comentários são respondidos. Então, desde já, eu agradeço, tá? E aí, gente, gostaram dessa primeira decoração que eu tô mostrando pra vocês? E tem mais, viu? Tem muito mais. Tem a casinha do Papai Noel até com neve artificial. Claro que eu não vi que eu fui durante o dia. Então, não tem essa neve artificial, não. Provavelmente é à noite. Pra fazer esse roteiro desse vídeo, então, eu fui pesquisar um pouquinho, né? E vi que a casinha do Papai Noel tem essa neve artificial. Então, pra você que vem durante a noite, com certeza você vai ver essa neve. Mas me conta aqui, como é que tá a decoração de Natal aí na cidade de vocês? E vocês? Estão assistindo de onde? Daqui mesmo, de uma pessoa? De outra cidade? De outro estado? De outro país? Me conta aqui. E olha só, gente, tem até balão também nessa decoração de Natal. Nordeste, né? E aí, me conta, gente, que eu quero saber a decoração, como é que tá aí. Se você mora aqui em João Pessoa, me conta. Se você já veio visitar, você já veio dar uma olhadinha nessa decoração. Olha o zoom aí da minha câmera. É até bom, né, gente? O zoom. E me conta, você pretende vir visitar ou não? Me conta que eu quero saber. Essa árvore de Natal que vocês estão vendo aí à frente, gente, ela tem mais de 30 metros de altura. Olha só, ela é bem alta. E muito linda durante o dia. E com certeza, muito mais durante a noite. Com as luzes acesas. E do ladinho, pegadinho com ela, olha só o zoom da câmera, pertinho, dando close, na casinha do Papai Noel. Ela do lado, imponente, enorme, e a casinha do Papai Noel do ladinho. O Christmas tree, O Christmas tree, how richly God has decked thee. O Christmas tree, O Christmas tree, how richly God has decked thee. Thou bidst as true and faithful be, and trust in God unchangingly. O Christmas tree, O Christmas tree, how richly God has decked thee. E essa parte aqui que eu tô chegando, gente, tem a parte dos fundos da casinha do Papai Noel. Tá com esse, como se fosse interditado aí, essa faixa. E também tem uma plaquinha do lado, que tem dizendo risco de choque elétrico. Porque morrem de medo, né? Eu não sei se é durante o dia que fica essa plaquinha, se a noite também fica. Mas é uma declaração de Natal. E eu já vi à noite, em uns vídeos por aí, de pessoas entrando na casinha do Papai Noel. Durante o dia tava fechado. Então eu filmei o jardim, que é a coisa mais linda. Olha só, gente. Comenta aqui, você também tá achando, você tá gostando do vídeo? Comenta, que eu quero saber. Se você não deixou o like, já deixa o teu like. Se inscreve no canal, porque toda quinta-feira tem vídeo. Eu mostro lugares, pessoas e histórias interessantes. Se inscreve no canal, porque toda quinta-feira tem vídeo. E atrasse, não se esqueça de ver. E atrasse, não se esqueça de ver. E atrasse, não se esqueça de ver. Se inscreve no canal, porque toda quinta-feira tem vídeo. Se inscreve no canal, porque toda quinta-feira tem vídeo. Muito linda a decoração, né gente? E essa decoração aqui, ela está presente em vários lugares de João Pessoa, em várias localidades, como por exemplo a Avenida Getúlio Vargas, a Praça da Independência, a Avenida Epitácio Pessoa, Beira Rio, Busto de Itamandaré e até no Parque das Três Ruas. Gente, está fazendo sucesso com a população. Muita gente olhando, tirando foto. Eu também tirei umas fotos aqui. Achei muito lindo, mas eu quero saber de vocês. O que vocês estão achando? Vocês também estão achando bonita essa decoração? Vocês acharam bonita dos anos anteriores? Me conta aqui nos comentários. E essa árvore de Natal artificial é aquela que eu falei para vocês, gente, no começo. Com 30 metros de altura, gente. E ela é enorme. E olha só. Não consegui filmar até lá em cima, mas ela é enorme. E ali na frente, gente, está o presépio de Natal. Coisa mais linda do mundo. A gente vai chegando perto. As crianças... Crianças não, né? Os adolescentes ali dando uma olhada também. E olha só que coisa mais linda. Então, gente, sem sombra de dúvidas. Para mim, é a decoração de Natal mais bela que eu já vi em todos esses anos morando aqui em João Pessoa. Não sei se teve uma altura, mas enquanto eu comecei a filmar, né? Desde lá de 2022, eu acho. É a decoração de Natal mais linda que eu já vi. E para vocês, me conta nos comentários. E a noite deve ser um espetáculo, assim, belíssimo. Mas, como eu falei para vocês, eu vim no horário que deu para eu vir. Não vim à noite, porque, como eu já falei, né? Eu tenho medo, não aqui da Lagoa, que tem muito financiamento. Mas eu dependo de transporte público, disso tudo, né, gente? Então, a gente faz o que dá para fazer. Estou filmando para vocês. Espero, sinceramente, que vocês estejam gostando. Que eu estou fazendo tudo com muito carinho, com muito amor, como sempre. E vocês viram aí o zoom da minha câmera, né? Gente, olha, o zoom é o zoom, viu? Então, aí mais na frente tem mais uma decoração. Uma decoração belíssima aí, como vocês estão vendo. Mas eu quero que vocês interajam aqui comigo. Se vocês chegaram até aqui no vídeo e estão gostando do vídeo, gente, deixa o like aí. Não custa nada, é de graça e ainda ajuda demais o canal aqui. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal também. E olha só, gente, o detalhe dessa decoração aqui, gente. Que coisa mais linda. E aqui você pode entrar, você pode sentar, tirar foto. Eu não sentei, não tirei foto aí dentro, gente, porque estava um calor daqueles, né? Nordeste, está bem quente. Eu acho que o verão ainda não chegou, né? Mas o calor já é de verão. Muita quentura. E mais na frente eu encontro essa decoração mais linda ainda, gente. Que decoração, eu fiquei encantada. De longe a gente já vê. Essa decoração, ela é enorme também, bem grande. E de longe a gente já vê. Aí sim eu tirei umas fotos, né? Não sentei nada porque estava muito quente. O que você sentar aí, você se queima. Está muito quente. Mas olha só o detalhe aqui, gente. Como é linda essa decoração. Aí, me conta aqui, que estilo de carro é esse? Eu esqueci o nome, mas você lembra. Coloca aqui nos comentários que eu quero saber. E o Papai Noel aí dentro. Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree. My leaves are so unchanging. Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree. My leaves are so unchanging. Not only green, but summer's here. But also when tis cold and drear. Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree. My leaves are so unchanging. Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree. Much pleasure though canst give me. Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree. Much pleasure though canst give me. E se vocês gostaram do meu trabalho e querem apoiar o canal de alguma forma, seja membro. A partir de R$4,99. Ou se você quiser contribuir com qualquer quantia, vocês podem estar fazendo o Pix de qualquer valor. Para esse aqui, tá? O Pix é esse aqui. O Pix do canal. E vocês podem estar fazendo, contribuindo com o valor que vocês quiserem. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço, um beijo para vocês e até o próximo vídeo.